Deputados, senhores deputados, que façam registro no Terminal Biométrico. Biométrico no Terminal. A presidência, nos termos para o primeiro do artigo 102 de mente interno, dispensa de toda a reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 492 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Eli Grilo, que revoga a lei 13.604 de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de ocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Informe que a reunião anterior foi concedida a vista do parecer do relator, deputado Robelém, que conclui pela aprovação do referido projeto. Continua em discussão o parecer. Não há vida quem queira discutir, insere discussão, em votação. Os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 2790-2015, segundo turno. Com ausência do relator, deputado Leonidio Bozo, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passo de segunda fase da hora do dia, discussão, segunda fase de discussão e votação de oposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de 1961 da 2019, turno único, requer que seja formulada manifestação de apoio ao manifesto em defesa das empresas públicas e da Petrobras e de suas subsidiárias. Autor comissão de trabalho de previdência social. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, os senhores deputados, que eu aprovo o mesmo, como se encontram. Aprovado. Por favor. Deixa eu me manifestar. É só uma manifestação. Só vou receber. Só vou receber. Estou toda a dúvida. Sentir já. Eu perdi a votação. Você já votou? Perdeu, mas que já é a dúvida, eu votei com ela. Convenci todo mundo, todo mundo votou com ela. Recebo os seguintes requerimentos de comissão 3363-2019, doria desse presidente, deputados que escrevem aqui a vossa excelência, em termos do artigo 100, paráfra de entendimento interno, seja da União de São Paulo, para debater o projeto de lei 3.600-2016, que dispõe sobre as testes de evolução estaduais e das outras providências, e institui a regularização fundiária urbana, no Estado e das outras providências. Recebo também requerimento de autoria, deputada Alencar da Silveira, requer que seja encaminhado secretário de Estado e Fazenda em Belo Horizonte, pedir informações sobre os nomes dos dez maiores devedores do Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhado a desbregador Luciano Pinto, as notas tecgráficas da 16ª reunião ordinária dessa comissão. E requerimento, deputado Sávio Sousa Cruz, que requer seja oficiado ao Ministério Público e Estado de Minas Gerais, através da Procuradoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, pedir providência no sentido de que seja apurada a legalidade da indicação e eleição do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro ao Conselho de Administração e à Presidente da Companhia de Sameamento de Minas Gerais, Copasa. Requerimento 3365, deputado Sávio Sousa Cruz, requer que seja oficiado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão na condição de gestor da Folha de Pagamento do Estado de Minas Gerais a respeito do cumprimento do previsto no artigo 131 e parágrafo e parágrafo da Lei nº 23.304,19, que assim dispõe. Quem convoca essa dinâmica de manhã? Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença parlamentar, os convidados por aqui em geral. Convoca os membros para a próxima e na ordinária e determina a lavatura da rata em cair dos trabalhos. Todos uma boa tarde. Pega aquilo que está no treinado para o primeiro turno. Tchau. 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 Tchau.